Iguareca, eu não quero mais ver Beca, quero ver seu canal Vem pra Nova, vem pro PU Vem pra Nova, vem pro PU Vem pra Maré, PU e a Nova, jogo por cento a caixota Vem sarrar na nossa tropa que tá tudo de lacoste De copo na mão, te levo pros top time Só pra tu saber que o pai tá online Se nós te arrastar, só não se apaixona A tropa mais conhecida, PU e Nova Holanda Se nós te arrastar, só não se apaixona A tropa mais conhecida, PU e Nova Holanda É só pitbull de raça que tá soltinho, aê As novinha vem de fora, tudo querendo foder Parado na postura, de bloco na cintura Chama a atenção das piranha e destrói a via Nós é o terror dos alemão e muito queridos por elas O mais conhecido, famoso rei delas O mais conhecido, famoso rei delas Se nós te arrastar, só não se apaixona A tropa mais conhecida, PU e Nova Holanda Se nós te arrastar, só não se apaixona A tropa mais conhecida, PU e Nova Holanda Vem pra Nova, vem pro PU Vem pra Nova, vem pro PU Vem pra Maré, PU e a Nova, jogo por cento a caixota Vem sarrar na nossa tropa, que tá tudo de lacoste De copo na mão, te levo pro stop time Só pra tu saber que o pai tá online Se nós te arrastar, só não se apaixona A tropa mais conhecida, PU e Nova Holanda Se nós te arrastar, só não se apaixona A tropa mais conhecida, PU e Nova Holanda É só pitbull de raça, que tá soltinho As novinha vem de fora, tudo querendo foder Farado na postura, de glock na cintura Chama a atenção das piranha e destrói a viata Nós é o terror dos alemão e muito queridos por elas O mais conhecido, famoso rei delas O mais conhecido, famoso rei delas Se nós te arrastar, só não se apaixona A tropa mais conhecida, PU e Nova Holanda Se não te arrastar, só não se apaixona A tropa mais conhecida é Piu e Nova Holanda